Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia Para Viver e hoje nós vamos para mais um vídeo do nosso Projeto Japão Para Viver dessa vez para conversar sobre um clássico chamado O País das Neves escrito pelo Yasunari Kawabata Se você ainda não conhece, o Projeto Japão Para Viver é um espaço que eu tenho aqui nesse canal, Leia Para Viver onde eu falo sobre coisas do Japão exclusivamente sobre isso, né? sobre filmes, séries, animes, mangás mas principalmente livros, literatura a partir de agora eu vou lançar com antecedência um vídeo extra anunciando qual será a próxima resenha a resenha do mês seguinte do Projeto dessa forma você consegue acompanhar se quiser então fica de olho que já nessa quarta-feira às 18 horas eu estou publicando esse vídeo por aqui e como sempre, se você gosta desse tipo de conteúdo não esquece de dar uma curtida porque isso ajuda bastante o canal isso faz com que esse vídeo seja encontrado por mais pessoas e aproveita também para se inscrever caso ainda não seja inscrito também te convido para conhecer a campanha do Apoia-se que eu deixo o link aqui no inicio da descrição e também para seguir o Leia Para Viver no Instagram o arroba Leia Para Viver dessa forma você além de acompanhar o conteúdo que eu publico por lá também fica sabendo das novidades com antecedência voltando agora para a resenha para quem ainda não conhece o Yasunari Kawabata é considerado como um dos grandes escritores da literatura japonesa ele está ao lado, por exemplo, de nomes como a Seishonagon o Osamu Dazai o Junichiro Tanizaki Yukio Mishima Natsume Soseki e vários outros só que o seu nome ficou muito marcado na história porque ele se tornou nada mais nada menos que o primeiro escritor japonês a receber o Prêmio Nobel de Literatura que no caso foi no ano de 1968 o Kawabata é um escritor que eu meio que estou descobrindo aos poucos eu já li algumas coisas dele mas a verdade é que ainda faltam muitos livros para ler felizmente vários deles já foram publicados aqui no Brasil em excelentes edições pelo editor Estação Liberdade com tradução feita direto do japonês uma impressão que eu tenho é que a obra desse autor é ideal para quem tem um interesse um interesse assim profundo eu digo nos seus mínimos detalhes inclusive pela sociedade e também pela cultura japonesa eu não sei como explicar melhor mas a sensação que me dá é de que os livros do Kawabata eles são muito japoneses, sabe? eles são muito pensados e conversam bastante com aquela realidade esse escritor parece querer destrinchar o jeito de ser do japonês além de falar sobre várias das particularidades e tradições daquela sociedade aspectos esses que muitas vezes são desconhecidos para o leitor ocidental por esse motivo que eu acho que alguém que não conhece assim a cultura japonesa ou que desconhece, né? pode acabar sentindo um certo estranhamento inicial as edições da Estação Liberdade dos livros do Kawabata elas são realmente muito boas, sabe? a tradução é excelente a edição é muito bonita e também possuem várias notas que esclarecem bastante coisa isso é muito bom e muito importante mas eu aconselho também para você sempre dar uma pesquisada, sabe? enquanto você está lendo principalmente se você realmente não conhece daquela cultura da cultura do Japão dá uma pesquisada procura na internet, no Google, sabe? isso é uma coisa que além de melhorar a sua experiência de leitura acaba te enriquecendo também de certa forma conforme você vai lendo os trabalhos desse autor eu acho que dá para entender a obra do Kawabata como um excelente instrumento para você se aproximar da cultura tradicional japonesa para você passar a conhecer esse outro universo tão fascinante bom, agora falando especificamente sobre o livro País das Neves que a capa acho que é bem clara, né? não dá para enxergar direito aqui mas bom, enfim eu li o livro nessa edição, né? essa edição aqui que é da Estação Liberdade como eu comentei antes e que possui uma tradução direto do japonês feita pela Neide Hisai Nagai essa obra, no primeiro momento foi publicada muito naquele formato de folhetim só que os seus capítulos saíam em diferentes revistas literárias então eu não sei exatamente como o pessoal naquela época fazia para acompanhar, né? isso no caso se iniciou em 1935 e só terminou em 1937 quando uma edição com todos os capítulos reunidos acabou finalmente sendo publicada no Japão acontece que posteriormente o próprio autor alterou o livro em diversos momentos acrescentando novas partes modificando outras de forma que uma versão final mesmo de O País das Neves só foi sair no ano de 1948 de qualquer maneira esse livro aqui O País das Neves pode ser considerado como o primeiro romance do Yasunari Kawabata já que até então ele só tinha publicado contos e novelas no livro nós acompanhamos um homem chamado Shimamura que era casado tinha filhos e vivia confortavelmente por conta da herança dos seus pais além disso ele também era escritor um intelectual e era um grande admirador da dança ocidental num certo período esse mesmo personagem resolveu passar um dia sozinho perambulando pelas montanhas num local do Japão conhecido como País das Neves quando se cansou ele decidiu então passar um tempo numa hospedaria numa hospedaria daquela região que no caso era muito conhecida pelas águas termais pra quem não sabe o Japão é cheio de termas são inclusive tem vários estabelecimentos focados pra isso locais conhecidos como Onsen na hospedaria vinham várias geishas que distraíam os hóspedes com danças com música ou simplesmente conversando só que ao chegar lá o Shimamura percebe que depois de solicitar uma geisha ele percebe que praticamente todas elas estavam muito ocupadas participando de um evento na vila existiu apenas um aprendiz de geisha chamada Komako que num primeiro momento ao saber que ele seria atendido por um aprendiz acabou deixando o Shimamura um tanto quanto descrente um pouco desanimado só que ao entrar em contato com ela pela primeira vez ele meio que se encantou ele se encantou com o seu modo de agir e também se encantou muito com a sua beleza naqueles dias ambos acabaram conversando bastante sobre a vida e foram se conhecendo melhor ao ponto de desenvolver uma espécie de amizade misturada com amor platônico de forma que o Shimamura inclusive decidiu ir uma vez por ano para o País das Neves justamente para reencontrar a Komako o livro então se inicia com a primeira dessas viagens enquanto o protagonista estava dentro de um trem rumo ao País das Neves com o objetivo de encontrar novamente aquela mulher que ele conheceu na hospedaria dentro do trem num banco próximo ao dele o Shimamura observa bastante uma outra mulher que no caso se chamava Yoko ela estava acompanhando um homem que parecia bastante doente e que tudo dava a entender que era o seu marido assim como a Komako a Yoko também era muito bonita só que o que realmente chamou a atenção do protagonista foi a voz dela que inclusive ele chega a dizer no livro que era tão bela que chegava ao ponto de ser triste ao finalmente chegar no seu destino no meio daquelas montanhas com neve e aquela paisagem melancólica o Shimamura acaba meio que descobrindo que a tal da Yoko tinha uma espécie tinha uma certa conexão com a Komako que é um ponto assim que eu não quero nem comentar muito para não dar nenhum tipo de spoiler é melhor vocês descobrirem isso ao longo da leitura mas elas eram conectadas de alguma forma o que fez com que o protagonista se tornasse fez com que ele ficasse com mais curiosidade com relação a essas duas personagens com relação a essas duas mulheres o decorrer e o desenvolvimento do livro é muito baseado nessas coisas na forma como Shimamura e a Komako vão se tornando mais próximos um do outro no dia a dia no País das Neves e também na figura misteriosa da Yoko O País das Neves é um livro que possui uma história muito simples nós não temos uma grande reviravolta ou uma coisa super impactante acontecendo na verdade ele ganha muito é pela narrativa do autor aqui o Yasunari Kawabata faz umas coisas bem interessantes pela riqueza das descrições por exemplo ele consegue te transportar com muita facilidade para aquela ambientação do País das Neves quase que podemos ver o vilarejo tradicional japonês envolvido pela grossa camada de neve com as termas com as hospedarias com as pessoas com vestimentas típicas e coisas do tipo isso é um ponto que eu percebi muito num outro livro dele chamado Kyoto que inclusive tem resenha aqui no canal eu vou deixar o link aqui nos cards para quem quiser conferir o Kawabata ele tem um apreço muito grande pela paisagem ele tenta nos mostrar tanto como a natureza é bela quanto como ela se conecta com o jeito de ser e também com o cotidiano das pessoas aliando isso com o seu modo quase poético de contar a história nós no final temos um livro muito gostoso de ler principalmente para ler com calma sem pressa na mesma medida o Kawabata também é um grande observador das relações humanas e também principalmente da beleza feminina ele une isso com um certo erotismo e também com descrições da natureza eu vou até ler um trecho aqui para vocês rapidamente que nos dá uma ideia disso de como o Kawabata gosta de conectar a natureza com essas coisas vou ler aqui para vocês é um trecho bem no início do livro que fala sobre o momento em que o Shimamura está observando a Yoko no trem foi nesse momento que os raios de sol já tênues iluminaram o rosto dela o reflexo do espelho não era suficiente para apagar a claridade de fora nem esta forte o bastante para ofuscar a imagem refletida no espelho a claridade passava como um relâmpago pelo seu rosto mas não era suficiente para iluminá-lo a luz era fria e distante no momento em que o contorno de sua pequena pupila foi se iluminando como se os olhos da moça e a luz se sobrepusessem seus olhos se tornaram um vagalume misterioso e belo que pairava entre as ondas da penumbra do cair da tarde com relação aos personagens e a história em si é tudo muito sutil sabe muitas vezes as coisas não são diretas a descrição por exemplo dos acontecimentos ou a conclusão deles várias vezes é algo mais para você deduzir do que algo muito bem definido é meio que um livro onde as coisas dão a entender sabe isso é muito comum inclusive na própria literatura japonesa as coisas elas são muito para você interpretar para você deduzir para você identificar as sutilezas por exemplo eu acho que ao terminar o livro cada um vai entender certas partes dele de acordo com com a sua maneira por exemplo alguns vão entender de um jeito a relação do Shimamura com a Komako vão compreender da sua forma os segredos das duas mulheres os mistérios da Yoko e por aí vai como um todo eu acho que o País das Neves é um livro que fala muito sobre como encontrar o belo na melancolia é um livro que fala bastante sobre o sentimento de solidão e também de certa forma ele evidencia o machismo presente na sociedade japonesa outro aspecto muito importante do livro pelo menos ao meu ver é a forma como o Kawabata nos fala sobre as dificuldades de enxergar uma perspectiva de mudança para a própria vida ao meu ver essa dificuldade é muito compreendida pelo autor como uma espécie de ciclo como se ano após ano a nossa vida pudesse acabar ficando meio que muito parecida como se ano após ano nós não conseguíssemos alterar muita coisa isso dialoga por exemplo com as viagens anuais do Shimamura com a permanência da Komako todos os anos na mesma hospedaria e várias outras coisas enfim para finalizar deixo aqui para vocês a recomendação desse livro chamado País das Neves o livro que é considerado inclusive como um dos principais trabalhos desse importante escritor japonês bom é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse que foi mais um vídeo do nosso projeto Japão para viver fica de olho em que na quarta-feira já estou anunciando qual será a próxima leitura e aproveito também para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana e se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do apoia-se caso você tenha interesse em se tornar um colaborador do Leia para Viver e também alguns links da Amazon ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa através deles o canal recebe uma pequena comissão eu vou deixar inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje o País das Neves do Yasunari Kawabata também não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante o canal de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui beleza? então é isso aí até o próximo vídeo tchau 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 tchau